E aí Marcos, ok, The Chosen One, beleza, vambora, a gente tem que encontrar esse cara chamado Kai, deixa eu ver, deixa eu ver, ok, é South Sawtooth Cauldron, vamos lá Deixa eu ver, ah tá, eu acho que eu tenho que ir pro lado de lá, se você encontrar os ecos, as mensagens do Kai, tá tranquilo, porque, nossa, eu tô vendo que aqui não vai ser um negócio, eu não quero esse negócio aqui rapaz, ah meu Deus do céu, tá de brincadeira comigo Cadê, infeliz? Ah, e lança foguete, claro, se a gente tiver lança foguete, não tem graça Vambora Tá bom Vambora Vamos matar esse carinha aqui Também esse carinha, esse carinha Esse cara não facilita a minha vida Vambora Esse Kai, na verdade Ele Cadê Cadê, vamos Aqui, se já tem um aqui Nossa Lança foguete, ó Que lindo Tem alguém que lança foguete aqui, ó Vamos Ah, meu Deus do céu Beleza Você pode pegar esse primeiro aqui, que você vai ganhar um pouco de bônus Mas a verdade é o seguinte, o ideal é que você venha pra cá, ó Que você consiga dar um jeito De cair aqui, ó Isso Você já vai cair na região certa Mas vai cortar um caminho bom Vamos Vamos matar esse Midgett também Vai na porrada Então, Midgett vai matar Que lindo isso Não, 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 não Não Vambora Esses caras não são brincadeira, não Nossa Eu preciso pelo menos conseguir enxergar o inimigo Cadê o infeliz Cadê Tem o infeliz ali Esses caras são difíceis, né Tá bom Eu já vou direto encontrar esse tal de Kai Que o Marcos, no fim das contas, quer que eu encontre o corpo dele Que ele desapareceu Cadê Pronto O infeliz tá aqui Pronto Que é o dinheiro que Então, vamos Beleza E agora eu vou dar um fim nessa galera aqui Porque eu ainda quero mostrar uma coisa pra vocês Isso aqui é especial Beleza Deixa eu ver aqui Acho que tem mais bichos vindo por aqui Acho que não é só isso aqui não Tá, tudo bem Chegou aqui Você Vamos aproveitar que não tem ninguém me atacando